E olha só, na era da tecnologia, muitas crianças acabaram por deixar de lado aqueles brinquedos clássicos, né, tradicionais, como o ioiô, bola de gude, que fizeram parte da formação de tantas gerações, né? A Priscila Andrade juntou tudo isso e resolveu levar pra molecada de hoje. Pois é, o resultado dessa mistura toda aí, a gente vê agora. Puts grila, Priscila! No episódio de hoje, a gente vai falar de uma coisa super bacana que deixa qualquer criança feliz, que é a seguinte pergunta. Gente, vamos brincar? Como assim? Como assim não? É, o que vocês estão fazendo? Jogando. Jogando? Porque eu gosto de jogar. Hum, tá vendo? Essas crianças que nasceram depois de 2010, parece que só sabem brincar olhando no celular. Parece que não lembram daquela brincadeira maravilhosa do elástico e vai pra fora e pisa direto, solta, faz o balão. Gente, vocês estão perdendo o que eu tô fazendo. Olha! Essa criançada de hoje tá sempre com o celular na mão, já reparou? Parece que até ela lança um feitiço que deixa a criançada de olho vidrado. A gente pode tá pulando na frente delas, mas não tem jeito. Eu tô falando com? O Rafael. O Rafael. E eu tô falando com o Lu? Luiz. Luiz. Essas duas crianças nasceram muito depois de mim. Ou seja, eu não preciso nem falar a minha idade. Então são crianças que já nasceram no auge já da internet. Olha lá. Tira uma foto. Você tem canal no YouTube? Mas que idade que você tem mesmo? Trinta, hein? Ô, onze. Afinal de contas, o tempo muda mesmo. E a cada geração vai tendo acesso a novas experiências e um novo jeito de viver. Mas será que essa mudança toda influencia até nas brincadeiras? Será possível que as crianças de hoje conhecem algumas brincadeiras comuns na nossa época? Meu senhor, minha senhora, que nasceu lá em 2000? O que que é isso? Quem sabe me dizer o que que é? Vamos lá. Eu acho que é aqueles coisas que tipo, você faz assim que eu não lembro o nome. O quê? Coisa? É... Você tá de brincadeira. Você tá me zoando. Não, não, Lu, você tá me zoando. Isso aqui não quica, não. Isso aqui é bolinha de gude. E esse aqui, essa roda, quem sabe? Sabe um carro que eu tenho que o controle remoto que ele abre? Não, esse aqui no caso não quebrou a rodinha. É outro brinquedo isso aqui. Você pode pegar, ele não dá choque e ele não usa bateria. É o ioiô. Esse aqui é o quê? Você sabe? Ah, você sabe, Rafa? Elástico. Você já brincou de elástico antes? É... não. Deve ter pelo menos uma brincadeira que a gente possa brincar junto, porque não é possível. Ah, amarelinha! Vocês lembram dessa, né? Na nossa época, que não vale mencionar o nome, mas era o pessoal antes, bem antes de 2000, com um giz, a gente conseguia fazer uma brincadeira. Daqui a gente vai fazer a amarelinha. Aí aqui põe o número 2 e 3. Mas aí fica só um pé. Gente, onde tá a pedra, nunca pula com os dois pés. Não pula. Ai, seu Joel, joga com a gente! De novo, ó. Vai lá, vai lá. Vira. Olha! A brincadeira da amarelinha conseguiu fazer a criançada esquecer o celular. Aliás, todo mundo brincou. É aquele momento que deu pra incluir a família toda, sabe? A amarelinha, assim como a bola de gude, o pião, o elástico, são ótimas pra desenvolver a noção de respeito às regras e esperar a vez. Ajudava a estimular a criatividade delas, o equilíbrio, a socialização com os amigos. Sejam as brincadeiras de ontem ou as de hoje, é bom demais da conta brincar. É ou não é? Quem não gosta? Ou quem não gostou, sei lá. E seja qual for a sua idade. Mas graças ao nosso Fernando Pessoa, o musculoso, que manja da câmera, também manja do ioiô. Foi ele quem nos ensinou a brincar direito. Isso, garoto! E a gente achava que tava quebrado, não tava. Graças ao Fernando Pessoa, este ioiôman, da cameraman, nos ensinou que a gente tava fazendo errado. Fernando, você é o cara do ioiô, obrigada. Mas eu tava fingindo, eu sabia assim como fazer, tá? Só pra deixar registrado no quadro que tem meu nome. Hã? Gente, muito legal, né? Essa brincadeira que a gente tinha antes, né? De amarelinha, ioiô. Gente, é tão gostoso. Você viu a Priscila falando? Com o giz, a gente fazia uma brincadeira. Aproveita aí o Dia das Crianças, coloca todo mundo aí no quintal, vai pra praça. E vamos brincar, vamos descobrir coisas novas. Sai um pouco de frente das telas, né? Não que não seja legal também, computador, videogame, tudo é bacana. Mas vamos brincar também um pouco, se divertir, mexendo o corpo, né? Aproveitando o ar livre, é muito legal.